O Galpão Nativo visita o Bar Parangolé, o espaço cultural da boa música na Cidade Baixa. Aqui com a gente, Nina Moreno, a grande cantora da noite, acompanhada pelo Rafael Kohler, no Bando Union, e o Silfarney Alves, no violão. Estão conosco também, Cláudio Freitas e Marcos Ponço, para brilhantar o nosso galpão aqui na Cidade Baixa, berço da boemia de Porto Alegre. A Cidade Baixa A Cidade Baixa Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana doçura do mel, Sem lambuzar de mel, apagar a terra, conhecer os desejos da terra, Se o da terra propício estação, que fecundar o chão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, Descer para a cana, roubar da cana doçura do mel, se o lambuzar de mel, Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propício estação, e fecundar o chão. Cláudio Freitas e Marcos Ponço, é um prazer receber vocês, essa dupla, aqui no Galpão Nativo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo tranquilo. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, acolhendo o Galpão Nativo hoje no Parangolé, Para a nossa felicidade. Cláudio, como é que foi o início da tua carreira? Bom... Eu acho que era importante, porque com 10 anos eu me admirei pela sanfona e comecei a mexer, E meu pai deu algumas dicas e eu comecei dali para frente, ouvindo o rádio, não tinha TV, Ouvindo o rádio e assobiando a música para depois buscar na sanfona. E apreciando outros gaiteiros que apareciam por lá também, na minha região de Mina do Leão. Tá certo. E o Marcos, como é que foi? Não é diferente do amigo Cláudio, desde épocas do colégio, meu pai e minha mãe também, sempre... E tios que gostavam sempre de... De música em casa e tal? De música, poesia e tal, sempre foi... O ambiente familiar é fundamental. 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 Que beleza. Cláudio, tu tem dois discos, tu participaste de dois discos, como é que é isso? Bom, há um tempo atrás, na minha juventude, me inspirei num sonho de ser artista e eu trilhei um tempo acompanhando músicos aqui na capital. Participaste de um grupo também? Acompanhei uma dupla Estrelas do Pago, na década de 70. Depois entrei pra um grupo, pra fandangos, chamado Tropeiros da Amizade. Aí com esse grupo gravamos dois long plays, que não fez sucesso, mas que valeu a pena de qualquer forma. Eu vim pra Porto Alegre em 2006 e aí decidi trabalhar no comércio. No comércio, pesquisando vários segmentos, eu optei pelo bar. Começando o bar assim, sem muito conhecimento da vida, de comércio, da vida de bar, fui percebendo assim as opções, as tendências e os clientes que se achegaram ao bar eram bastante pessoas ligadas à música. Porque pelo fato de eu ter familiares músicos, meu filho é músico profissional, a minha filha é jornalista, focada em cultura, atraíram amigos que são da arte. Tenho vindo de vez em quando aqui, o Chorinho foi o carro-chefe, né? Foi o início de tudo. Foi o início. E agora tem vários estilos, né? Exatamente. O Chorinho trouxe muitos músicos também. O músico que é músico, ele procura onde o ambiente que tem música. Tu é músico também, sabe disso. Então, onde sei que tem música, um dia eu vou ir lá conhecer. E os músicos começaram a se aproximar e hoje, então, tem um calendário musical que preenche a semana com gêneros diferentes. Com quase todos os gêneros musicais, hoje, fazem a música do Parangolé a cada dia. Então, esses músicos que tocaram hoje, são frequentes no bar, com o grupo do Chorinho. Tem vários outros que eu não vou citar nomes para não pecar em esquecer ela. Boiano, e essa dupla que vocês formaram, vocês têm algum plano, mesmo que seja como hobby, como o Marcos falou, de tocar alguma coisa para frente, de gravar algum trabalho, fazer alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Tudo que a gente faz, que a gente gosta, a gente quer registrar. Então, não vai ser diferente. A gente está preparando um repertório dentro daquilo que a gente acha que o nosso estilo propõe melhor. Claro, falta muito ainda, mas vamos chegar lá para registrar esse trabalho, pelo menos num CD. Por enquanto, é um sonho. Mas estamos partindo devagarinho para concretizar essa ideia. Legal. Cláudio, Marcos, prazer vocês estarem com a gente no Galpão Nativo. Nós é que temos que agradecer. Agradeço a toda a equipe do programa, que trabalhou, que acompanhou esse trabalho de hoje. Bem-vindos a todos. E a casa está de portas abertas sempre, quando quiserem gravar de novo. Obrigado a você. Parabéns por esse programa maravilhoso, que eu assisto todos os domingos. E agora, um domingo desse, eu vou poder me assistir. Parabéns por esse programa maravilhoso. 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 Quiseram comprar meus anjos Por trinta notas de cem Não há dinheiro que pague O cabalo que eu quero bem Um dia roubaram meus anjos Fiquei sem meu pareleiro Meus anjos na mão de outro Nunca mais chega em primeiro Ai, que cavalo bom Ai, que cavalo bom Esta noite tenho ganas de encontrarlo Deborrar o que aconteceu e perdoná-lo Já não me importa o que dirão Ni de as coisas que falarão Total, a gente sempre fala Eu não penso mais que em ele a toda hora E esta rígula, esta pasión devoradora E ele sempre sem saber Sem sequer sospechar Mi deseo devolver Que me has dado vida mía Que ando triste noche e dia Rondando sempre tu esquina Mirando sempre tu casa E esta pasión que lastima E este dolor que não passa Até quando irei sofrendo O tormento de teu amor E este dolor que não passa Que me has dado vida mía Que me has dado vida mía Que ando triste noche e dia Que ando triste noche e dia Rondando sempre tu esquina Mirando sempre tu casa E esta pasión que lastima E este dolor que não passa Até quando irei sofrendo O tormento de teu amor Tchau 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 Obrigado.